Estás tu pronto Para um novo despertar Pronto para novos horizontes e uma nova era Pronto para o crescente mover do favor de Deus na igreja e nas gerações Pronto para um encontro de corações Para a grande comissão Para impactar a vida de todos e cada um Será que tu gostas pronto? Pronto para novos lugares Para novas conquistas Para muito mais do que conseguimos imaginar ou pensar Porque sabemos que pelo seu poder Pelo seu agir em nós E pelo seu espírito podemos alcançar o inimaginável Eu pergunto Estás tu pronto E pelo seu espírito é um grande E pelo seu espírito é um grande E pelo seu espírito é um grande